Runa já é melhor. Sei lá, viado, Gragas. Ah, não, é o Halter. Não, não é necessariamente, ô, Juleira. Sei lá, banhe nada aí, eu falo alguma coisa aqui. Pd é bom, velho. Tira a Lúcia que tá louco. Depois eu te explico. Não, porra. Não, tira nada do bot, eu quero tirar alguma coisa. Ativa, tira o... Não tira nada do bot não, que o pai é shot. Tira a Félioz aí, na verdade, vê. Chega de a Félioz, não? Eu falo aqui. One trick a Félioz, ou como é que ele? Mano, Lúcia, Nami, Zer e Lulu, Zai e Rakan, Esses três aí, todos os lados da match eu ganho, velho. Pô, dá pra mandar um milho também. Lúcia e milho, jogou Lúcia e Lúcia e Lúcia. Não, não, uma Ashezinha com milho é quentíssima, tá? É legal também, só que contra o Kong é de boa? De boa, né? É, super sim. Eu acho que eu paro ele suave. Inclusive, tu quer testar Ashe e milho aqui contra o Lúcia e Lúcia? Você que sabe, Cusão. Ou tu quer jogar Zai Rakan? Eu gosto, eu gosto. Zai Rakan com Vai é broken, né? Tu quer ganhar ou tu quer treinar a match? Não, eu quero... Não sei, Cusão, os dois são bons. Pega Zai Rakan aí, velho. Ari. Depois de levar a Torribot, qual a melhor rotação? O que que é o ban mesmo? Acho que Lissandra é viado. Eles tiraram o Ary já. Não, 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 Vhagar. Tira a Lissandra aí, tira a Lissandra, tá com o Vai já. Vhagar tem que ir banir, tá? Tira a Lissandra. Vhagar também, Vhagar também é bom. Pô, já tá ali o mid, tá ali ou não, mano? Então, tá ali ou não? Não, eu acho que Vhagar é mais roubado que Talia, mano. Então, na minha cabeça era Talia e Vhagar, não? É, progresso é que o Sandri tá carrapumado. Quem deu só qual, mano? Ah, mas Lissandra é muito bom pra eles também. Tá mais do que aí o troco. Se não, o Fumano é da maconha. Essa Talia aí não vai fazer porra nenhuma. Brincadeira. Eles nem, mano, eles nem tem CC pra Talia, viado. Que que é isso? Não, eu tô prestando atenção aqui nessa Talia aqui. Eu quero ver se é Angulmão. Não, tem que ser Vhagar aqui. Aqui é Vhagar. Ah, Vhagar é melhor, pô. É que Talia é para o W do Rakan, mano. Muito bom. Não, mas aí eu sou um ser humano, né? Eu sei jogar louco. Tem esse ponto. Dá hold no W? Sim. Eu vou flancar, pô. Eu vou flancar, pô. É o Vhagar da Tret. É o Vhagar da Tret. Tem que ter sempre com o W up. Nossa, aqui tu vai pegar, chamar na match ou tu vai pegar isso aqui. Então, e aí? Ou isso aqui? Ou será que é bom, vô? Cara, o B-Boy fez Jax parecer muito roubado contra Luciano. O B-Boy? É, ele ficava deixando no Jax para esse outro lado. Mano, e aí? Nair ou piora? Qual que você acha, Titas? Sei lá, vai. É por você, velho. Não é Jax aqui? É melhor, velho. Vai, Nair, Nair, Nair. Ai, ai. Estou lembrando do campeonato, tá? Você não está ali, amor? Eu fui mó quentinha nessa match. Está de boa, no jogo 4 foi legal. O que eu barriguei, eu estou leve. E quando eu volto, depois de cagar o bagulho fica esquisito para os caras. O jogo falando. O gol. Continua, peguei as aulas para a Vex já. Nossa. Vou odiando todo mundo. Valeu. Já sei o que vai melhorar o seu bolo. Valeu. Alguém horda para mim aqui? Algum hombardo que não vai precisar de horde? Oh, vou começar de super. Mano, eu pensei em wardar, velho. Só que tu falou arrombado, eu não vou wardar. Legal, velho. Então você não quer ganhar o jogo, né? Ah, nem precisa wardar o titano. Nós só dá walk e level 1. Foda-se. Não é assim não, rei. Se ele der W e hit, ele só corre para trás e está nem aí, velho. Ai, eu não me... Eu dou flash, não? Não, não, não. No flash é level 1, não. Pelo amor de Deus. Vai fazer o que o Brennan falou, não. Level 1 é sempre reativo, velho. Tu nunca dá W para engajar o cara, velho. Se o cara deixasse da W. Você bate no auto-ataque junto comigo e você ganha no auto-ataque, tá ligado? Entendi. Não é para começar de W, então? Não, não, não. Eu deveria estar de clínseis ainda, esse nem é o que eu estou fazendo de gosto, velho. Quer só ligar o sweeper aqui ou não? Pode deixar, mano. Pode ser, eu acho que ele... Talvez ele esteja aqui. Liga aí. Humilhados. Ele vai fazer 3 de bot. Você vai começar de 2Q, então? Não, não, já comecei de W já, velho. A gente vai hitar na wave normal e aí, tipo... É muito ruim isso não deixar. Não, não, não mudou, não, não, não. Ah, eu acho que é melhor eu ficar na lane. Era bom. Só hitar nessa treta, eu wardando aqui, tá? Tu falou pra não fazer agora era bom. Não, é que ele deu a cara pra você, tá ligado? Eu acho que ele com o dash. Ele começa de dash, sim. Eu acho que ele começa de dash. Eu já saquei ele já. Eu vou hitar ele normal no W. Vem junto, vem junto. Aham. Defei cord no red. A Bex foi da bot ainda, tá? Ah, esse é o post kill? Aham, pega o red, vai passar o red, vai ver. Tá de boa. Tem um W em 7. Eu quero salvar o nosso W, primeiro perf. Começou galinha. Vai fazer galinha e red e descer. Eu acho que tu fight ela pra tu me dar cura com o quê. Ele pode tentar ir medir. Ele sai todo de dash mesmo. Bate nele. Eu sou eu, eu mato ele, velho. Eu acho que cê sai. Ah, não mato não. Tipo, eu vou precisar que cê acerte de verdade os seus queizinhos, senão eu vou me foder. Eu tô te dando as glades. Não vai ter o ojo do bot, tá, velho? Não. Te jogou mal aqui pra caralho. Ele pode querer de bot, velho. A vida toca a craze ainda, tá? Tá, tá. Grande chance de eu tomar o deve, bot. Não, ele vai tá no sapo agora e pode querer ir depois do sapo mesmo. Agora ele pode ir de novo. Você acha que ele vai querer levar nessa aqui? Já tá, pô. Aê, viado. Acho que não sei, velho. Eu tô na merda, velho. A gente já tá com a Avia e tem o TP, tá? Pra defender vocês do bot. Não aguentaria de ver morrer. Eu também fico horrível. Ele vai dar voa não, velho. Ah, Jiu, como é difícil ele divear, velho. Se você quiser vir por trás, não tem ward, tá, no bot? É, meu quezinho, velho. Acho que tá ruim, velho. Tem muito wave não. Acho que só farm aqui e essa vai abrir no bot. Ouvo que ele faz igual a Lengalinha, porque ele subiste, né? Precisa vir bot aí. Ele me divear 2v2, pô. Ele tá sem ignite, viado. Ele dive, ele dive. Ele vai pegar 3 primeiro que eu, por conta do XP que ele denou. Tipo, ele vai pegar na próxima wave 3 e ele me dive. Eu vou tá 2 e ele vai tá 3, tá ligado? 100% de certeza, velho. Eu faria isso pra denar minha wave 100% de certeza, velho. É, acho que você tem que vir em bot, mas depois desse red aí. Com certeza o cara vai fazer isso, mano. Só se ele for muito ruim, mano. Ai, caralho. Ó, eu comei aqui, tá? Ele vai vir, ele vai de uma parinha aqui. Tá claro que ele quer fazer isso. Eu vou ficar a torre com vocês, velho. O Pogo vai dar uma match aqui. Eu não consigo ter pra ender. Deixa SP comigo não, rei. Ele vai querer você aqui. Tá. Tá bom, encostou na torre a wave. Só give esse gole, hein? Só fica aqui atrás. Ele vai levar? Anda pra fit aqui, hein? É, ele tá solo, mano. A Vex tá movendo pra DC, tá? Vou pegar 3. A Vex quer DC, tá? Mas ela não chega nessa wave ainda. Eu tenho TP. Eu vou dar B aqui, tá? Tá mesmo. Tá bom, tá bom. Tão suave agora. Dá pra só nós apertar B, eu acho. É na próxima, sim. É na próxima. Ele tem que puxar essa daqui e dar recall. A próxima é de 4, tá? Ah, ele tá se tacando, velho. Não é só num ganho aqui agora, não, viado. 3v3? Ele tá sem ignite. Dá pra tentar. Não, 2v2. 2v2 sim, 2v2 sim. Boa resposta. Mas tem que ser reativo, viado. Você não pode nunca... Hoje em dia eu vou abrir a galinha dele, tá? Tá bom. A Vex tá falando pra baixo também. Mas acho que não é morto, velho. Eu posso dar match aí, velho. É que eu deixo, velho. Tá sacando. Não, viado. Não tem como ele se tarifar, não, viado. Calma, tá de boa. Pode fazer o que você quiser. Olha, você vai ver com isso aqui? Pode dar a cara nela pra tu dar Qzinho nela, ó. Olha ela. Tá sem Q, ele. Ela chega lá, aí, velho. Eu posso chegar lá, eu posso chegar lá, de vez. Não cheguei, tá de boa. Aham. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cara, eu não acredito que... Pode roubar, pode roubar. Essa bosta. Cogibot. Ah, o moleque tava morto mais que o normal, velho. Tenta segurar o wave, viado, antes da wave, que vai caxar. Acho que não dá, né? Ou o casante, ele pode descer o river, tá? Ele tem um. Ah, você tá de boa, de boa. Ah, o Vex tá muito louco. Não stunou, viado. Que porra é essa, velho? Deu dano, mas não stunou, velho. Para o redale. A linha dele foi, velho. Vex te pô, tá? Ô, ele tinha o blue, se ele jogou a tia, RG. Oi? Ele tinha o blue e o Kog. Ô, Randal, tem com força não. Não, 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 não tinha, não. Não, 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 não. Não, blue, blue, pô. Blue? Ah, nem vi, viado. É que ele pode sair reto do boss também, tu pegou a linha dele nível 2, velho. Cusão, eu tenho D-Match, você quer puxar, quer que eu db? Acho que você fica solo aí, né? Ele vai jogar a Drix. Não, não me fica, eu tô fudido. Fica de orelha aqui, Wadley. Eu tô muito... Eu tenho, eu tenho E, eu tenho E em você. Tá morto, ela não? Ela tem flash ainda. Vex fogou pra cima, tá? Não, tô não. Provavelmente é pra guardar, vou tirar a vizinha. Mano, tá unplayable pra ela jogar, tá, véi? Sem flash. Tu pode dar flash no meu... Eu tô muito sem, mano. Vai abrir bot, tá, guys? Vai sair bot. Você vem por baixo aqui, ou... A gente sabe do Kong, a gente sabe do Kong? Ele vai sair bot. Ele só tem golem pra fazer, véi. Tem o E em 5 segundos. Tem ele da child. Ele tá sem E, caralho. Ele tá sem E. Eu tô level 6, eu tô tendo a chitinha. Ó, eu tô levando você, dele. Legal. Ela tá sem bagulho ainda. Vai demorar pra pegar. A gente vai ter W, velho. Uff. Não pegou, né? Ele é aquele T. Tá aí, velho. Vou trabalhar com ela. Ela vai gastar, ó. Gastou, tem outra. Ele me viu, ele me viu, tá? Tá bom. Tô meio longe ainda, véi. Faça o flash dela. Boa. Eu mato, eu mato. Aham, sim, sim. Boa. Flash da Vex, tá vendo? Sem flash o Lucien, ele flashou? Ele tava sem, já, porque... Eu vou checar... Eu vou checar... Tava sem, cuzão. Foi junto com você. Pô, ele tem que dar B bot, não. Dá pra fazer 3x. Eles tão muito mijados, mano. Ah, eu acho que você pode fazer. Aguanta tempo na frente, tá? O mid do escada. Qualquer ele pode crer na bat aqui. Imposta aqui pra dar unha aí. Eu quero botar uma pink lá depois. É, dá pra não levar bot aqui. O cara tá sem spell, viado. Mano, eu tenho que dar B, velho. Muito gojo, mano. Vou deixar um A de pra vocês aqui. Vou dar B, tá? Eu vou sair bot ainda, véi. Tá, você é minha galinha. Ô, Renzo, a mid tá sem flash, tá? É muito fácil matar. Você vai, vai. O cara, o que aqui é deles, tá? Tepetop, velho. Tepetop, velho. O Dabi não tá interessado. Tem que ter um dano ela aqui, já. É, se acertar tinha, eu tô aqui. Mas a Nami vai poder tá por aqui também. Oi? Tem só um daninho, tá? Você pode pegar o XP, tá? Não tem problema. Não, não preciso, não. Você pegar o XP da catapa, não? Boa. Eu pego o 6-2 de baixo, gente. Ah, eles não podem me unir aqui, não. Tá sem flash, tá sem flash. Eu quero rushar meu C, velho. Pega o 6-2, porque a gente pode pular a bot, pular a lane, velho. O Lucian flash é... É, um pouquinho antes do... Depois do seu... Sempre que tá aparecendo a visão, eu quero que tu me avise, tá? O Cassant, ele tem um pouco de tempo. Ela não tá a visão de você, tipo, é muito difícil ela gelar. O Cassant pode descer pro mid, tá? Ou guarda deep. Tá o controlado no mid. Você vai pegar 6 nesse golem aí, ou... Pego, pego. Ele não vai pegar 6. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Sim, sim, sim. Eu já entendi, já. Tô deixando. O Lucian tem flash? O Lucian não tem, o Lucian não tem. Tá aqui. Tô saindo aqui, viado. Tô controlando pelo mid, tá? Ô, posso vir a parede aqui, fica ligado, velho. Aham. Calma, tô longe. Não sei se tem ward só. Pode ir, você tá sem cobra. Os dois estão sem flash, tá? Tá pra buscar ela? Talvez. Ô, o Kongo, acho que foi pra cima, tá bom. Ele vai sair herald no... Boa, ward no herald. Aham, eu posso sair. Ô, Sriga, acho que não dá pra sair top não. Vamos denar mais uma dele, bote, velho. Vamos, vamos. Você pode dar a volta, mano. Enfim, enfim, eu vou dar a volta, vou dar a volta. Eu vou tentar reclamar ward ali. Jogar slow, vou jogar slow até ali. Não, eu vou pegar 6 aqui, mano. Eu acho que eu vou só manter aqui. Eu consegui essa aqui, é melhor que... Peguei 6, viado. É muito fácil de matar o Lucian, tá? Não vou aparecer, tem ward aqui. Tá bom, tá bom. A Vex quer resetar, tá? Tô aqui, Gerson. Eu tenho mana pro RW só. Eu consigo chegar bot na próxima aí. Ó, eu consigo flash, 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 flash. Só vem, só vem, só vem, só vem. Eu tenho Q2, Q2, vento. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa aqui o vazio, é? Não sei, eu vou ter que apertar E pra matar. Tá bom, tá bom, tá bom. Então eu vou só tirar a visão dos cara aqui, tá? Mano, eu eviti Q2, não quero ficar bot não. Vou dar recalve, ele não consegue puxar a próxima até... Eu queria pegar esse Q2, é meu item de ward, então não dá não. Eu quero saber, viado. Vai ficar muito ruim ver se eu não der B. Suave, suave. Vou dar B e sair mais campo top, tá? A Vex tá bem, lascada, midi, tá? Ele não consegue crashar o bot insta, tá ligado? Aí eu tenho que dar B. Joga no meu turno, pro bot insta. Relax, Titan. Vamos dar a volta pra cima. Então eu vou ficar jogando o bot, tá? Pra ver que isso não dá B. Ela não tem TP, tá muito ruim. Tem ulti em 1 minuto e 30. Energia lá do alto. Flash em 3. Tem ulti em 20, top. Mas consegue controlar pro bot depois? O Kong tem hero, já não tem? Tem, tem. Ah, ele vai sair retratado. Ele vai sair pelo midi, eu achei. Ele tá aralutando o bot aqui, guys. É tipo pé feio, filho da puta. Eu não tô insta, top, galera. Tô top, mano. My bad. Tô sem dash, hein? Tô sem skill. Só brinque, véi. Ele vai sair rasgando o midi agora. Fica fog aqui. Tá bom. Aham. Acho que não tô play, não. Tá, fica aí. Não, fica aqui, fica aqui. Por quê? Tu acha que o Tatu vai vir aqui? Acho que não, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vou pegar mais uma midi e vou dar beta, não dá. 20 pro meu ulti. Eu tô com gelinho, tô muito forte. Viado, ele tem que subir. Viado, ele tem que subir, mano. Pode ser um pequeno, mesmo. Porque senão ele não vai tomar muito snowball de... Piu. É só pra tu não deixar a pink ser quebrada fácil, tá ligado? Senão ele desquebra a pink. O que tu falou, Didi? O midi tá... Não, não, não. Midi eu vou ter gelinho. Muito fácil matar o midi. Eu tô sem ulti, tá? Você dá cara, você dá cara. Eu tô sem ulti. Eu quero guardar... Agora eu vou colocar logo pro bot. O Lucian deu B pra pegar... Pra pegar o item dele, véi. Então só controla midi, tá? E fica fog, hein? Até fazer a punha. Vai dar B comigo, não? Com certeza. Aí. Midi viu eu dando a beta, ele sabe quanto é B. Botou 2 giga, hein, mano. Tenho ulti, tenho tudo. Quero fazer o top, viado. Pô, por favor, controla a hill bot side, tá? Eu tô muito mais forte que esse cara. Se eu controla a hill bot side, eu faço o que eu quiser no mapa. Eu chego de novo pro red, já veio. Vou colocar no top agora. Ele deu o que eu tô com o top, pode pra cima, tá? Não, mas vamos lá. Tem flash, né? Tem, tem, tem. Tem tudo, já. O Lucian tem a guia ao flash, mas a gente só ganha dele. Eu tenho o Egg. Olha aqui, olha aqui. Aham. Eu chego junto, chego junto, veio. Flash. Oh, o Randall tá aqui, velho. Aham. Só slowzinho, sem flash, sem flash, sem flash. Não precisa lutar, não precisa lutar. Vem cá. Ai, tá de W, tem W, tem W. Dá B, dá B, dá B, dá B, dá B, dá B. Nossa, todo insta é E, velho. Que merda, mano. Quero botar umas ward, já. Vai pro bot aí, Leblanc, mano. Dá B, vai pro bot lá. O cara vai levar bot já agora. Tá bom. Ai, velho, ele tinha W ainda. Flash no combo, tá? Flash o combo, boa. Eu tenho um TP, tá, grande. Mano, eu vou Dab na cara dele aqui mesmo e vou sair restrito. Pô, não tem ult. Eu acho que esse Drake é muito ruim, não. A Vex também não tem, o combo também não. A Vex também não, eu acho. A Vex não tem ult e o combo também não, velho. O Lucian... Não, não precisa do NAR aqui, não, velho. Eu quero que o meu NAR fique pegando recurso no top até ele ter a trinite, velho. Ele não quer rotar o NAR. Tá. Dá pra voltar B aqui, velho. A gente vai ter... Vai ter muita visão. Vai ter tudo com o combo voltando. Tipo, dá menção que vai fightar, mas não fighta, tá ligado? Vamos tentar tradear pro top aí, velho. É muito importante esse timing pro NAR, mano. Mas não precisa trade-off tão, nós tem spike no jungle e eles não tem ult no Kong. Cê quer ir reto? Eu acho que dá pra ward up e contestar isso aqui, velho. Vou ter que... Vou ter que... Eu não acho. Tá sem flecha Vex, tá sem flecha Vex. Ó, vou dar dano nela aqui, velho. Eu vou pular no... Tem ult? Não, não. Na porta da porta, velho. Vou tocar, vou tocar. Ó, eles trataram, já fez, tá? Já fez. Rota o top, rota o top. Quer fightar aqui, não? Não quero, não quero. Eu quero jogar aqui em cima, velho. Só puxa pra cima do mid aqui e sobe o top, velho. Eu posso dar vai com você aí, boa. Posso subir full, velho. Aí acabou a wave. Dá pra ir, ele tá meio low, só que eu perdi o mega. Acabou a wave, acabou a wave. Ah, então. Eu vou bater bot. Olha, guys, eu tenho TP, tá? Para o B dele, eu tô atrás aqui. Eu posso tacar a boomerang, né? Toma cuidado, por favor. Esse é o meu... Eu dei fog e vou dar B, tá? Ele vai dar B, ele tem TP. Vou pegar meu item. Mas pra mim tá muito bom isso aqui, ó. Tá bom, tá bom. Eu peguei uma place, eu peguei duas plates. Eu tô ficando muito forte. E o mano aqui, nós temos uma visão bem salsa na jungle deles, velho. Eu consigo pegar pração do bot e tá mapa, tá? Eu tô bem forte. Na Trinity do Nari a gente consegue jogar com muita pressão na side, tá? Hum. Com dois itens também, muito easy. Ô, ô, randall, joga mid e todas as waves, cuzão, e mata o Lucian com nós. Ô, a Vex tá top, fica a tapa, fica a tapa. Aham, eu vou pegar save aqui e sai. Separa o bot, tá? Pô, não vou tá na chuce aqui, mano. Eu posso des Hannett. Eles tão primeiro aqui, B all. Eu vou desannar meu b. Eu posso saber, eu vou, vamos arrumar o assignment aí ou vou pro bot? Enfim, eu vou ter paz já, tá? Tá. Eu vou pro bot e o Cassante gasta o TP, eu tenho que ver na frente dele. E aí vem, não importa de nada no mission. Poxa, não muda nada o canal. O Cassante vai ter um pouco de tempo que ele gasta o TP, tá? Quero limpar a visão topside dele aqui já. Posso dar B pro garagem? Quero dar B, moleque. Posso dar B, viu? Então, o Cassante ele vai subir, só que não é a Arauta ainda, tá? Eles tão primeiro aí. Ah, eu acho que eu fiz merda, moleque. Não, eu acho que não. O cara errou aí, porra. Olha aqui no mid aqui, Ranger, esse cara não pode dar cara não. Eu tô ligado, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Mas é que a Nami tá lá em cima, tô ligado? Acho que é só wave, viado. E nós pode fechar a Cassante, se for. Mas é isso, meu. Top, eu vou ter a wave, tá? Cassante tava aqui, guys. Então tem ult do Kog, dá... Vamos, vamos levar a torre no bot aí, viado. Quero procurar pink. Quer jogar Rarildon? Vamos levar a torre no bot aí, véi. Cara, mid não importa nada, véi. Se o Cassante subir, a gente leva bot aí. Se eu não apertar R nesse cara do Lúcia, não, viado. Ah, então. Tô vendo a próxima wave aqui. Eu tenho tempo na frente, tá ligado? Se ele deixar no titã, ele morre, véi. Girei meu Q, tô sem Q, tá? Ficou da em 5. Aham. Só wave, então, nessa pra baixo. Pode fightar slow com esse cara, deixar ele lá. Eu já vou descer, ele vai dar cara dentro dele ou não. Ele... Ele tenta ir fechar, deu não. Eu tô aqui, pode fightar pra cima, tá ligado? Eu tô do Kutela, tá ligado? Ele vai contra ele, tá ligado? Bate pro Ghost, vem pra mim aí, pra mim aqui. Mataram, bot tá safe. Calma. Se o cara chitar essa wave... Ele tem ult. Oh, eu tô nessa do mid, tá? Tá. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê ainda, véi? Lúcia não tá sem ult, né? Os cara não tá sem ult, né? Os cara não tá sem ult, né? Então, Harald? Acho que dá pra... Ele morre, ele morre. Oh, você fecha ele aqui, ou, Judge? Tá difícil, tá? Vou jogar no campo dele, bot, tá ligado, gente? Vai ter um no bot, véi. Oh, o Kong saiu do Harald, tá? O Kong tá aqui ainda. Eu quero dar B, véi. Leva bot aí, véi. Leva bot aí, véi. Leva bot aí, véi. Cês pre... Mano, a gente fez isso pra pegar recurso, e eu não quero que esses cara solte Harald free mid, tá, véi? Se eles soltarem Harald free mid, cês tão trolando, mano. Eu nunca penso. O Nah vai ter Trinity já, véi. Vai puxar 100% o cara. Na real, meu buy é meio merda, véi. Se eles não usarem Harald agora, a gente tem que tá todas as waves no mid, véi. Se eu buy for cooldown, vale a pena, véi. Ah, meu buy é... Pegou 5 só, véi. Não, não, não. Pega 875. Sim. Todas as waves no mid cês tem que tá 1 minuto e 30, 1 minuto cês tem que tá no mid, véi. Precisa dar B, eu acho, de hoje, depois dessa. Tá bom, ó. Vou deliar, vou deliar 2 seconds aqui. Na real, eu acho que não. Tu pode ficar, de hoje. Quem vem mid da wave é o Nark, tá? Sim, sim, eu tenho tempo. Acho que eu vou da B mesmo, pra não precisar da B depois. Bote fé. Tá, vou picar. Botei o último mid, tá? Se alguém formou reprimido... A próxima wave que tá saindo da base tem que tá mid aqui. Vai ser o Nark que vai dar. Eu posso ir reto também. Eu tenho TP. É, não quer ir você... A gente tá com o meu tempo. Eu não quer ir você pro mid, eu tenho TP. Eu fico top, ó. Pode ser, pode ser, pode ser. O Kong, o Kong e mid. Acho bom, acho bom. Meu Deus, véi. Eu vou dar um wave do mid e vou bot... É só matar o Lucian, tá? É só matar o Lucian. Lucas, a gente tem 0 de melee. Eu dou, eu dou muito dano. Ó, só deixa eu dar um dano nele, tá? Dou muito dano. Guys, a Vex pode ter mid, tá? Cuidado do mid da melee. Tá suave. Wave, os caras estão em 5 aqui, tá? Eu vou jogar no meu TP, tá? Deixa ele bater top, deixa eu bater top, tá? Qualquer coisa eu tenho TP. Eles estão em 5 aqui, mas eu vou engajar, véi. Esse wave aqui é uma bosta. Ó, é. Eu tenho um flash. Já dá fogo, se liga. Olha em mim, olha eu. Depay. Oxente. Dá pra ir comigo aqui? Ó. Olha a Spana, olha a Spana. O Kong flash. Não dá pra jogar, véi. Tá muito ruim, eu acho. Mas não era pro meu nav ficar top? Ué. Olhei, 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 olhei. Olhei aqui, ó. Pra mim tá meio ruim, então eu tô mini, eu vou top top. Tá bom. Tá sem mana esse cara. Quero defender as torres, véi. Dá pra ir nele. Dá pra ir nele, tá? Dá pra ir nele, tá? Boa. É na morra, tá? Na morra. O Kong? Tip 5 não, mano. Eu morri. Nossa, mano. Sem flash a Vex. Já que você tivesse irritado ela, teria morrido. Ela tá low? Não vi. Tá. Tá low. Nice. Bata? Será que ele sabe o Pix? Não. Não. Como assim sabe do que? De Yorda o Yorda. Vai sem tomar dano. Mas só de Yorda aqui. Ah, ele é Yorda. Não, não, não. Eu vou da V e vou pro bot lá já. Tá bom. Eu não tenho TP, mas não tem problema. Eu fico perma abrindo side pegando visão. Se o Haka conseguir dropar uma wide pra mim só é bom, tá? Tudo é simbolo aí. Eles não tão fazendo drag não, né? Não. Tem TP aqui, tá? Eu tenho tempo mid aqui, tá? No meu cutelo eu spike muito hard também. Pô, a Vex não chega nesse mid. Dá pra fighta muito, tá? Olha aqui, não tem visual aqui. Bora, bora. Olha aí, eu pego pra mim, pego pra mim. Aham. Tem pé? É, eu não tenho TP, posso começar. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Os dois tá sem TP, tá? Eu vou puxar bot agora, tá? Aham, pode puxar bot agora, tá? Aham, pode puxar bot agora, tá? Aham, pode puxar bot agora, tá? Vou botar top, tem os dois tem. Quer cortar o top de onde? Você chega, velho? Eu vou solo no ele lá, velho. Eu vou matar no ele lá. Eu não chego, eu chego. Eu não chego. Dá não, dá não, dá não. Dá não, dá não. Dá não, dá não, dá não. Dá não, dá não. Ó, o mid deles já, Veto. Não tem como defender essa torre aqui. Pega mais uma na side aí, tá suado. Vou defender meu topo de baixo. Pô, as duas sides tem sem TP, tá mano? Qualquer side tem muito boa. A Vex de Obey vai sair bot aqui. Não, não, não. Eles tamo pra cima, eles tamo pra cima, boa. Ok, ok. Eu vou te dar a shadow aí, velho. Sai da sua. Ó, alguém aqui atrás do Red, acho que é... Ó, tem como forçar nessa Vex não, Randall? Tem um TP também aqui. Eu fingi que ia sair aqui, mas eu tô aqui. E levar a T2 não? Não tem como forçar nela levar. T2, guys? A Wave tá mó longe, velho. Como é que T2 é? Nossa, o coração, mano. Tu pode sacar top ainda, velho. Ó, vamo ficar tempo na frente uma vez no jogo e encontrar uma visão, velho. E farcer uma play. Nossa, mano, a gente só tá tomando, viado. Cês só sei lá, mano. A gente tá de Hakan? Vai, porra. Pô, cês tão sei lá, viado. Só rota mid aí pra nós fazermos um bagulho, mano. Eu tô nessa daqui, tá? Eu vou resetar então. Vou pegar meu item. Agora eu tô muito... Tipo, eu bato muito nele na surge, velho. Pô, eu... Sério, juro por Deus. É bizarramente fácil de matar o Lúcia. Só vocês querem, mano. É só botar a cabeça dele que ele morre, velho. Ah, então. É só vocês querem, velho. Lúcia, tem dois itens agora. Tá difícil de fightar, velho. Quero pegar meu item primeiro. Tá bom. Ele tá chugueu, velho. É, eu vou... Mano, eu jogo bot muito de boa, tá ligado? Eu vou ficar sempre pressionando e pegando cão com os caras, tá ligado? Qual é a coisa... Pode me achar só, Lu. Qual é a coisa? Cês vão pro Baron, velho. Eu acho que eu não azar ia pegar dois itens. Eles tão quatro pra cima aqui, tá? Dois minutos e quarenta pro Dragon, velho. Tem os Vex. Eles não fazem Baron rápido, velho. Cê não quer manter aqui quando a gente tá fazendo... Não tá passando. Pode ser, pode ser. Quem é que tava aqui? Era a Vex ou não? Aham, sim, sim. É a Vex. Tá, o Caçante não tá passando bot. Ele pode estar rotando no mid, eu vou puxar fogo. O Kog é aqui, tá? O Kog é muito puxado. Eu tenho TP na frente, vai do E. Pô, vamo fightar próximo do mid aqui, velho. Pô, é bom nos vai catar, mano. O cara, nunca ganha a história do mid aqui, velho. Pô, é muito bom. Os caras não tem TP. Atenção nisso. Pô, a Vex é aparecendo, velho. Ó, eu vou, tá? Ó, se liga aí, gente. Tem TP aqui. Aham. Ele vai muito longe, velho. Pô, só tô muito longe. Não tem dash, não tem dash. Boa, guys. Boa. Cheguei! Boa, boa. Dá pra engolir, dá pra engolir ter dois bots, não, mano. Olha aqui. Não, não tem ult, tá, gato? Tá. Flash gay, eu tô do... Vou só botar, tá. Flash gay, ignite do Lucian. Controla bot side aí, mais uma vez, velho. Mano, meu R já vai voltar já vez. Eu tenho flash em 40 segundos, ó. Não, isso não é eu. Vou esperar ter o flash, então. O Lucian tava sem flash? Ele flashou. Não, ele flashou. Flashou, eu acho que eu ganhei também. Dá pra pegar o galinho. Ó, vou sair no meu... Será que tá alguém dando wait pra ficar senti aqui? Eu vou só respeitar um pouco. Um minuto e dez, mano. Um minuto e dez. O top não importa. É uma porra de uma vex e um milk senti, velho. Só vem pro mid, mano. Eu acho que é vex. Todas fights eu vou tentar pegar ult da vex, tá, mano? Eu tenho zonas. Vou tentar dar a W. Lucian tá com 10 de vida, hein? Meia vida. Meia vida. Só contra o TN, deixa o TN no bottom, velho. Vamos lutar aqui, se liga. Vai sem TP atrás. Vamos fightar. Engage, 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 engage. Tá, só olha pra TN depois, velho. Eu tô fightando. Busca, 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 busca. Não dá pra baixo? Não, não dá pra baixo. Não dá pra baixo. Ó, levanta, levanta aqui, olha. Caralho, eu fui tentar pegar a água pra TN, o cara me arruinou. Vocês matam, velho? Vocês matam? Eu vou ralar, velho. Não faço mais nada. Quer pé? É, quero, quero. É... É... Como é que ele conseguiu te matar, velho? Dois e... Um item atrás. Tira uma 8 de top ball, DJ. Acho que eu vou dar B só pra pegar tempo. Acho que dá pra você ter matado ele, jogado pra matar ele esse pano. Brincadeira, já. Vou tirar uma top, velho. Deixa eu ver. É, cara. Pô, era ruim nós sair Barrow, velho. Eu tomei engage quando a gente falou Barrow. Nosso dano é bom. Nosso dano é bom, nosso dano é bom. Agora você tá falando? Agora. Pô, eles não tão Drake, né? Eles não passaram na visão aqui, velho. Não, não passaram, não. Pô, vou ter que perder a minha pique, tá? Pra não deliar meu B, velho. Meu item. Pô, o Kong sem flash... É, o Kong sem flash, o Lucian vai ter sem flash pro Drake. Esse Drake tem que ser nosso, velho. Ô, bom, acho que você nem abre top, velho. Só ajuda nós a controlar a visão aqui, mano. Tá sem flash. Mas eu vou ficar aqui, eu acho. Ô, mano, eu tenho flash ult no Lucian, velho. Dá pra vir, não? Guys. Vem, 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 vem. Olha eu, olha eu. Pode ir, pode ir. Tem o Shurelia aqui, Zan. Tem que dar a cor, tem que dar a cor. Eles podem ir Barrow? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Calma, eu tô correndo. Ô, o Kong sem dar a mutação. O Kong sem dar a mutação. Tô dando pé? Não, deu. O maliado foi eliminado. Vila, acho que eles vão sair, bora. Tem que pegar o T2, que tem que ir lá, mano. Tem que pegar o T2, que tem que ir lá, mano. Tem que ir lá, hein, velho. Quer tentar fazer off, né? Tem que ter um lançadozinho em 20, então. Acho que give até pra baliado, não sei, velho. Faz essa porra aqui, mano. Faz esse caralho. Deixa o T2 aí, sei lá, velho. Ô, viador, como que os caras sempre tem mais gente no mid que nós em todas as situações, viado? Tá certo isso, mano? Não sei. Tá certo isso, mano. Isso é louco. O cara sem flash da Shana aqui, mano. Tá doido. Nunca vi isso na minha vida. Pega o Blunt então. Pega. Pode buscar pro top, louco. Pois não tem o EV bot, velho. Peguei o Bru. O Lucien tá mais forte que eu nesse momento. Ó, tá... 900 de Gurt no item. Mano, eu posso ficar bot tão tatizados, velho. Eu tenho tempo aqui, tá? O Flash do Lucien vai voltar já. Voltou já o Flash do Lucien, eu acho. Caralho, tá bom em shot. Ela tá muito fastball. Viado, eu tô num flank aqui. Quando ela jumpa, ela ganha stack. Eles vão sair bot lá, velho. Ó, nós não conseguimos fazer aulo. Eu preciso recolher o EV no mid ainda. Tá sem Flash o Wokong, velho. Como se fossem da planta do mercado. Ô, vamo cortar esse cara bot Kiddy. Vem cá, vem cá, velho. Ele já foi. Ele não tem ult. Deve ter o IV. Vamo rápido, vamo rápido. Nossa, mano. O cara tá entrado. Cachorro Roberto se inscreveu. Tenho W agora. Não dá, não dá. Ult do Lucien mid. Jumpa. Flash da Vex e ult do Kong. Tô sem ult, velho. O cara droppou meu ult. Tempo em mid. Tira o EV. A Vex tá sem ult. Se ela gastar passiva, o inferior eu vou nela. Os dela deve ter voltado hoje. Tô dando o pezinho já, velho. Vou tentar aumentar a skill. É, corre. Tira a cena já. Tira a cena já. Acho que é game, né? Tô com um flash de novo. Caralho, mano. Vai, velho. Nossa, pai. Difícil, não? Precisamos trabalhar nosso mid game, guys. Mas... Com esse mid game aqui, não dá pra gada loud, não. Haha. Porra. Cê upo W, cuzão. Upo Q nunca, não, nessa merda de questão. Cê vai mamar toda a partida. Tô investido, velho. Relaxa. Vamo virar, porra. Tu ouviu, Ranger? Ouvi, ouvi. O palquezinho é muito ruim, velho. Será que eu sabia que ele começava de dash, mano? Não importa, não. Tipo, tu tem que ter a threat, pô. Porque ele tá de dash, certo? E a gente ganha só no auto-ataque. Os dois auto-ataques do buff do W é muito roubado. E aí você sai hitando ele normal. E se ele não dá chato o ignite, ele sai comendo ele no pau, mano. E aí, quando ele usar, você dá W. Flecha daí. Quando ele flechar, acabou a match. Será que eu já vi os dois, gente? Eu vi os dois... Os dois é quando esse cara aqui não vai com isso aqui, né? No caso. Talita, Zemun, Derlinha, eu recebo de 3 minhas. Tipo, quando esse cara tá de longsword, ele estanco mais a match. Só que aí ele fez isso aqui, né? Aí você usou o quê? Mais um? Vamos, vamos mais um, vamos mais um. É que tu ia matar ou morrer, né? Não tem meio termo. Não, é que tipo assim... Ele não pode fazer isso aqui se você tem W, tá ligado? Ele ia tá aqui, ó. Tá vendo? E a gente tem a match anyway, entendeu? A gente tem a match. Porque se ele tá aqui, eu puxo, não? Porque tu tem relicário. E ela não. E a gente puxa. O primeiro é nosso. Uhum. Ele dá show em ti? Dá show, pô. Me li aqui, ó. Caralho. Olha aqui. Sim, sim. Aspergs foi muito bosta, mano. Tu podia ter ignitado ele e ter corrido na direção dele, véi. Sim, sim, sim. Olha. Sim, sim, sim. Não, eu matava, matava. Olha onde você tava. Porque você não tá aqui acima, aqui, ó. É que eu tava tentando dar block nele pra ele não te bater, mas... Aí depois... Não, não muda nada. Se ele flashar, eu flasho. Aí tu mata ele. Tipo... Não é que eu matava e morrer, tá ligado? Porque eu ganho a match up, véi. Tipo... Quando... Sei lá, véi. Dá pra tu jogar do jeito mais safe, tá ligado? Mas só assim, mano. Tu for muito ruim na match, véi. Mas acho que é só se o jungle tiver fazendo pra cima. Ó. Dá pra ir baixo em você? Eu acho que não, mano. Porque era... Eu não sei. Não, depois do head você pulava o Drake e ia por trás, mano. É que se o cove tá parado na bush, ele desviado. O jogo acaba, né, mano? Eu não te... E ele fez isso, eu acho. Não, ele entrou no meu head. Ele entrou no meu head. Ó. Que bush que ele entrou? Tem ward aí? Tem que ter ward aí. Tem, tem ward aqui, eu acho. Não, não tem, não. Ele vai dar a match em mim, ó. Aí eu jumpei pra dentro do meu bagulho. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, se ele não tá aí, tipo... Ele podia tá parado na bucha ali do lado e já acabou. Sim, sim. Não, você perde, tipo, pra ele. Não, foi bad em mim, é só isso. O bagulho do mid-game ali é quente. Estupinho. Esse gatinho... Eu tô jogando muito egoísta, mano. Não sei, viado. Tipo assim, os caras estavam andando em quatro o jogo inteiro e vocês nunca estavam, mano. Olha essa hora aqui, gente. Olha que eu vou... Isso aí cê... Não, olha que eu vou te mostrar. Ele tá sem dash, cê fala? Tá vendo? Não. O E da Nami. Aham. Não, mas cê falou que ele tá sem dash, viado. É, eu falei que tá sem E, só que eu trollei. Acho que cê tá sem E a Nami, tá ligado? É, sim. Mas agora, ó. Eu tô hitando. Você dá E e dá auto-ataque. Você queria que eu fosse na Nami. Não, não. Você dá auto-ataque só. Aham. No meu... Tipo, vai voltar a minha skill, né? Aham. Na minha skill ele vai dashar. E aí você vai... Se ele bate em você, você dá W melee. Tipo, tem um W do Hakan que é melee, cê sabe qual que é, né? Aham, no pezinho. É, ele não tem resposta pra E, tá ligado? Aham, aham. E a gente matava ele, pô. É, que eu não queria fazer isso porque eu achei que o Koko tava... É, eu também achei. Mas só que depois daqui, véi, ficou meio esquisito, não? Porque parece que ele nem tá mais aqui. Olha o que o cara fez, véi. Pô, o Lucian jogando assim, você acha que o Kong não tá aqui, véi? Porra, eu... Mano, tipo assim, se o cara não apareceu aqui e ele tá aqui atrás, eu mato ele sem flash, porra. Foda-se daí, não? Ah, eu devia ter dado walk e dado kill só e... Ah, então. Depois eu dava W. É, tipo, não. Claro que o cara tava de site porque a gente já sabia, véi. Mas quando o Lucian sem flash dá a cara desse jeito, ele morre, porra. Aí, foda-se o Kong. Sei lá, véi. Tá tudo esquisito jogar, véi. É, porque eu sou muito ruim na lane, ninja. Que pariu, mano. Nessa hora aqui, viado. Puta que pariu, véi. Da W no cara, viado. Não, eu não sabia que você ia acertar o puxão, véi. Olha por onde eu tô correndo. Sim, sim. Nossa, se ele toma o W aqui, ele vai de válito, tá ligado, né? Eu ganho movimento speed no W, você ignita ele sem flash e ele morre. Mas tá de boca, Zan. Se tu quiser deixar... Eu sei que tu tava jogando com ele ontem, se tu quiser ser amigo dele, tem problema, véi. Ah, não deu vale-tró, pô. Já deu dele. Ah, ele falou que ele nunca ia usar ele. Ah, ele falou que nunca ia usar, pô. Ah, isso aí foi... Jogou o gap. Tchau, tchau, tchau.